O? Onde cê tá? Por favor, por favor. Ah, eu tenho que me ajudar. Ah, você tem que me ajudar. Venha me ajudar. Eu preciso dar a volta nele, peraí. Eu preciso dar a volta nele. Eu tô correndo, eu tô correndo. Rafael, Rafael... Eu estou correndo. Não tem como chegar aí. Rafael... Não tem como chegar aí! Tem uma pedra enorme no caminho da... Eu acho que tem... Pode ir a pedra. Eu me taquei fogo! Nossa, consegui. Foda-se. Foda-se. Foda também. Foda-se. Foda-se. Foga-se. Foda-se. 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 Se inscreva no canal.